Hey, what's up? Aqui é o Roneiro, uma cena da English Experience e hoje eu trouxe mais uma dica daquele que é o terror de quem estuda inglês os phrasal verbs Então, se você quer aprender direitinho, se você não quer sair por aí falando errado acompanhe o vídeo até o final Ah, mas antes eu não poderia esquecer de te pedir pra já deixar sua curtida no vídeo e se você tá vendo ele no YouTube, já aproveita pra se inscrever no meu canal também porque assim você deixa o teacher super, mega, hiper, ultra, power feliz Eu conto com você, ok? Então, check it out! Você provavelmente já conhece o verbo to allow que significa permitir Bem, ele é bem simples, mas acontece que aí vem aquele danado da preposição que é acrescentada a ele e que, adivinha o que que faz? Muda completamente o seu sentido Bem, então o phrasal verb de hoje é o to allow for Foi acrescentado for nesse verbo to allow Bem, allow for é usado quando você está fazendo um cálculo quando você está fazendo um planejamento você precisa incluir uma margem, uma margem de erro uma margem de alguma coisa nesses cálculos, ok? Então eu falo allow for Quer ver um exemplo de aplicação na frase? You should allow for delays when you're planning a journey You should allow for delays when you're planning a journey Então a tradução literal dessa frase seria Você deve incluir atrasos quando planeja uma viagem Então o allow for ganhou essa ideia de incluir, ok? Então incluir o que? Os atrasos Então o allow for, ele tem essa ideia de incluir de colocar nas contas, colocar no planejamento alguma coisa No caso dessa frase, colocar no planejamento os atrasos Enfim, eu espero que você tenha gostado E se você gostou, curte, comenta, compartilha Coloque aqui nos comentários também sugestão de conteúdo para eu gravar nos meus próximos vídeos, ok? See you, bye bye!